Sofri muito antes de saber disso. Quero saber de todas as mulheres se já utilizaram desta maneira. Tenho certeza que você que usa absorvente externo como este tem um fluxo muito intenso ou até mesmo sai de casa preocupada em manchar as roupas. Tenho certeza que esta dica irá te ajudar. Estou apenas utilizando um absorvente íntimo externo. Este possui abas, tornando mais prático o uso, até mesmo impedindo vazamentos. Após remover totalmente a embalagem, apenas devemos fixar diretamente na parte central da calcinha. O segredo desta dica é a utilização de um segundo absorvente. Novamente vamos retirar a embalagem. Para tornar prático o uso do segundo absorvente, vou utilizar também uma tesoura para remover as abas e com isto tornando possível o uso desta dica. A maneira de fixar é diretamente acima do primeiro absorvente. Com isto você vai se sentir muito mais segura durante o dia. Agradeço que tenha assistido este vídeo até aqui, te vejo no próximo vídeo, tchau!